Meu nome é Daniela Moreira Scalabrini, eu trabalho com medicina intensiva, já estou há cinco anos atendendo UTI. Aí vem a possibilidade de entrar na Dermato. A Dermato mesmo, clínica, seria os procedimentos capilares, faciais mesmo, fora de estética e a parte cirúrgica. Então é isso que eu estou buscando, os pacientes da dermatologia que vão me trazer essa possibilidade de trabalhar com os procedimentos e ver a satisfação deles, porque por mais que a gente tenha opções na área da medicina, o que mais é gratificante para a gente é ver que um tratamento nosso deu certo e que a gente conseguiu trazer satisfação e autoestima para os pacientes. Eu conheci a Pri no Instagram, que apareceu por causa de pesquisas e aí coincidentemente tinha uma colega de faculdade que fez o curso. Eu vi que ela veio, fez e aí eu perguntei para ela se era bom mesmo, se valia a pena. Aí ela super me recomendou, falei, não, então eu vou fazer. E eu vim, adorei. As aulas online são maravilhosas. A Pri, ela tem uma didática incrível. Ela explica passo a passo, sem deixar o conteúdo se perder, né, orientando a gente direitinho até um raciocínio clínico mesmo, para chegar a um diagnóstico e entender sobre os tratamentos, principalmente os tratamentos novos, que esses APDRN, exossomos, tudo, isso não tinha nem foi falado quando eu fiz estética, que a gente também estuda cabelo, não é voltado para trigo, mas a gente passa pela área capilar. Apesar de não ser um foco, também não tinha sido nem comentado sobre esses tratamentos, então eu estava assim, perdido, porque a gente precisa entender o que eu quero atuar nessa área. No curso RAT, o que eu esperava mesmo, assim, era ter conhecimento sobre as doenças, o diagnóstico e poder fechar com o tratamento. E aqui no curso RAT foi exatamente o que eu consegui. A gente tem a noção das possibilidades diagnósticas, o diagnóstico em si, né, a certeza de fechar aquele diagnóstico e as possibilidades de tratamento, para eu poder oferecer para o meu paciente. Isso eu tive aqui. E eu estou muito feliz com o curso RAT. Por mim, para quem perguntar, está super bem recomendado. Vale muito a pena. Ele não só vale a pena, ele vale muito a pena. Pri, foi um prazer imenso te conhecer pessoalmente e mais ainda poder aprender com você. Já estava aprendendo nas aulas online, mas presencialmente tem uma energia muito maior. Então, muito obrigada por tudo, por nos receber aqui, por mostrar o seu conhecimento, passar o seu conhecimento para a gente. Eu estou muito grata e beijo.